E pra mulherada e pros homens também que querem deixar as sobrancelhas mais bonitas, hoje nós vamos tirar algumas dúvidas com a Nisse. Tudo bom, Nisse? Oi, tudo bem. Nisse, conta pra gente, pro pessoal de casa, pra quem tem o rosto redondo, oval, ou quadrado, qual tipo de sobrancelha deve ser desenhada? Então, tem vários estilos, né? Vai depender do que a cliente tem e, em cima disso, a gente pode estar trabalhando, porque, às vezes, a cliente não quer uma sobrancelha muito fina, muito arqueada, né? E, às vezes, o que ela tem é isso, o que a gente pode estar fazendo, né? Muita gente que procura vocês tem pouca sobrancelha, tem a pigmentação, né? Como é que é feito esse processo? Sim, tem pessoas que nos procuram muito, tem pouco pelo, tem falhas, geralmente cicatrizes quando criança, né? Então, assim, tem umas alternativas, que é como o lápis. Hoje, existem sombras que são perfeitas, que deixam um acabamento perfeito. E, assim, é uma senal que a mulherada não pode ficar sem usar, né? E, fora isso, também tem a dermopigmentação. É um procedimento de pigmentação, ela atinge a primeira camada da pele, né? Resolve o problema e é um pouquinho dolorido, mas soluciona, né? É muito importante ter a sobrancelha sempre bem feita, porque é ela que dá a nossa expressão, né? Sim, sim. Uma sobrancelha bem feita, ela destaca bem. Dá uma definição perfeita para qualquer rosto e para qualquer maquiagem. E para as sobrancelhas masculinas, também tem que ter cuidado? Sim, sim. Hoje em dia, os homens têm procurado muito. Os homens têm ficado bastante vaidosos e preocupados com a aparência, né? Então, assim, para o homem já é uma sobrancelha mais, vamos dizer assim, não definidas, né? Até porque o homem não pode perder a sua essência de masculinidade. Mas a gente faz a limpeza e deixa um design legal, compatível com o que ele tem, né? E como é que a gente deve cuidar em casa? Porque muitas pessoas têm falhas na sobrancelha ou até poucos pelos, né? Como é que a gente deve cuidar? Pentear, passar o dedo, como é que é? Sim, então, tem alguns cuidados não passar o dedo, por exemplo. Porque pode, no dedo, vir alguns pelinhos. Existem umas escovinhas apropriadas para isso, que você pode estar escovando. E está estimulando o crescimento, porque como o pelo da sobrancelha é como o pelo do corpo. Ele cai e tem o seu tempo, o seu ciclo de nascer novamente. Então, com a escovinha, você está estimulando esse crescimento. E temos também na casa, no SPAR das sobrancelhas, um produto que se chama Nutrifix. Ele, além de fortalecer, ele estimula o crescimento. Então, hoje a gente vai fazer um cuidado com as minhas sobrancelhas, não é isso? Isso mesmo. A gente vai deixar ela melhor do que ela está. Então, vamos lá, galera? Vamos lá, galera. 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 E eu já estou com expressões novas e a minha sobrancelha é bem feita. Muito obrigada, Anice. Eu que agradeço. O SPAR está sempre de portas abertas, aguardando você e as demais clientes que queiram apreciar o nosso trabalho. Onde é que fica? O SPAR das sobrancelhas está localizado no Calhau, na Avenida dos Holandeses, unidade 4. E a gente volta já já com muito mais programa na rede para você. Não sai daí. O SPAR das sobrancelhas está localizado no Calhau, na Avenida dos Holandeses, unidade 4. Oh, 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 oh.